Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a natureza de onda do porte de arma de uso permitido com numeração raspada. O porte ou a posse de arma de fogo de uso permitido com qualquer sinal de identificação raspado, como a numeração ou a marca suprimido ou adulterado, não tem natureza de crime hediondo. A decisão foi tomada pelos ministros da sexta turma do STJ, superando o entendimento que até então prevalecia na corte. O colegiado concedeu dois habeas corpus em favor de réus condenados por porte ou posse de arma de uso permitido com numeração suprimida para afastar o caráter hediondo do crime. Em um dos casos, o juiz da execução penal negou o pedido da exclusão da hediondez, por entender que a lei 13.497 de 2017, ao considerar hediondo o crime de posse ou porte de arma de uso restrito, incluía na mesma categoria a posse ou porte de arma de fogo com identificação adulterada ou suprimida. Mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a decisão. Ao analisar o habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado para afastar o caráter hediondo do crime cometido pelos réus, a relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, fundamentou que o Congresso Nacional, ao elaborar a lei de 2017, que alterou a lei de crimes hediondos, quis dar tratamento mais grave apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, deixando de fora o crime relativo ao armamento de uso permitido com numeração raspada. Entendimento reforçado pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti